Esse ano eu quero um presente especial de você, que é meu marido, amigo, filho ou colega de trabalho. Já cansou um pouco essa história de dar flores, chocolates ou dar os parabéns? Esse ano é um ano importante e especial para mim e eu já escolhi meu presente. O meu presente é o seguinte, eu quero ser valorizada, respeitada e bem tratada todos os dias do ano e não apenas durante um único dia. Acredito que tenho direito a isso, pois até mesmo os assassinos, estupradores e ladrões têm direito a ao menos 5 dias de indulto por ano, onde eles são liberados da cadeia e de suas penas para poderem visitar suas famílias. Então ser respeitada, bem tratada e valorizada em um dia apenas me parece totalmente injusto. Meu presente é que você me trate durante todo esse ano exatamente da mesma forma que me trataria no dia 8 de março, me dando os parabéns por eu ser mulher, me valorizando, me admirando e me respeitando. E se você fizer isso, eu até dispenso as flores ou chocolates em um único dia do ano. Quem se satisfaz só com flores é a abelha. Eu não sou abelha e quem vive em função de chocolates é criança. Dê isso para elas. Eu sou uma mulher e o que eu quero é ser respeitada, valorizada todos os dias do ano. Então esse ano, esse é o presente que eu quero. Então guarde essa hipocrisia barata que se compra com 50 reais e me presenteie com algo realmente importante que é respeito e valorização. Não apenas por um dia, mas durante o ano todo. E aí sim você estará me valorizando como mulher. De que adianta me desejar os parabéns e passar o resto do ano sendo um marido grosso, um filho desrespeitoso, um amigo pé no saco, um colega de trabalho egoísta ou um chefe arrogante? Pega os seus 50 reais, escreva nele bem grande. Respeitar e o meu nome. Escreve o ano também. Coloque essa nota no canto da tela do seu computador, colado na perto da mesa ou parede do seu escritório. E toda vez, a partir de hoje e durante os próximos 365 dias que você falar comigo ou com qualquer outra mulher, lembre-se desses 50 reais e que nós temos um combinado. O que eu quero é respeito o ano inteiro. E não apenas flores, chocolates e um parabéns falso em um único dia do ano. Esse nosso trato vale por um ano. E ano que vem, quando chegar o próximo dia da mulher, já fique sabendo que eu vou querer de novo. E você pega esses 50 reais e gaste esse dinheiro com você. Pois, afinal, você fez por merecer esse dinheiro. E então, coloque os próximos 50 reais de chocolate ou das flores, o feliz dia da mulher do próximo ano, colado novamente aí na parede do seu escritório com a palavra respeito e o meu nome escrito novamente. Já estou te avisando de antemão o que eu vou querer esse ano. Ano que vem e nos anos seguintes. Para não ter o risco de ano que vem você querer voltar a me dar chocolates e passar o restante do ano sendo desrespeitoso comigo, achando que está fazendo sua parte. Eu estou te enviando esse vídeo porque gostei muito da proposta dele. E esse eu quero que seja o meu presente do Dia Internacional da Mulher. Isso aqui não é uma indireta. É uma direta mesmo. Não é brincadeira. Eu estou realmente falando sério. Guarde os 50 reais do meu chocolate ou das flores, que daqui a 365 dias, se você quiser, poderá comprar uma bola de futebol para você ou até mesmo chocolates. Já que isso é tão importante assim para você. Bem, você sabe que como mulher eu tenho uma ótima memória. E se eu estou te encaminhando esse vídeo, espero que você leve a sério o nosso combinado. Pois esse ano, esse é o presente que quero. Desde já, muito obrigada por ser tão atencioso e atender esse meu pedido nesse dia que agora se tornou tão especial e verdadeiro para nós dois. Você economiza o seu dinheiro e eu recebo o respeito e tratamento que mereço. Não apenas durante um dia, mas sim durante o ano todo. Porque é isso que eu mereço. Combinado?